Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Senado. Pois é, eu estou aqui em frente à residência oficial do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que neste momento está reunido com a bancada do Rio Grande do Sul. Os senadores, dos três senadores do Rio Grande do Sul, na verdade aqui a presença do senador Paulo Paim e do senador Hamilton Mourão. O objetivo dessa reunião é encontrar soluções, medidas de socorro para permitir que os recursos sejam liberados e cheguem até a população do Rio Grande do Sul, que foi afetada pela essa tragédia. Essa será uma semana intensa no Congresso Nacional. Os parlamentares querem procurar soluções legislativas que possam desburocratizar a liberação e também a utilização de recursos. Esse foi um apelo, inclusive, como a gente viu na reportagem do Tiago, foi um apelo do governador do Estado, Eduardo Leite. Pode ser aí uma das possibilidades que está sendo ventilada e a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição de Orçamento de Guerra que permita que o teto de gasto seja furado, assim como foi feito na época da pandemia da Covid-19. Hoje mais cedo, os parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul conversaram com a nossa reportagem. Vamos ouvir. O que o Rio Grande do Sul precisa? Da solidariedade do restante do Brasil, que nós já estamos vendo isso. Que nós aqui no Parlamento, junto com o governo, busquemos uma solução para que os recursos necessários cheguem mais rapidamente às mãos do governo do Estado. E aí temos várias medidas que podem ser tomadas e que eu acredito que entre hoje e amanhã, em reuniões aqui que já estarão sendo feitas com o presidente Pacheco, com o presidente da Câmara, a gente consiga achar uma solução para que o Estado inicie o seu processo de reconstrução. O presidente Lula esteve com nove ministros no Rio Grande do Sul, quatro inclusive estão lá ainda, ajudando a fazer os movimentos para salvar vidas, como a gente fala principalmente. Agora aqui eu tenho defendido desde o início que o mais fácil é as emendas parlamentares. A gente tem que abrir mão das emendas parlamentares para que elas sejam nesse momento destinadas para o Rio Grande do Sul, para, não estou nem falando ainda para reconstrução, mas para salvar vidas. Aí você falou bem, é a alimentação, é onde eles ficam, a moradia, como dormem, como onde estão as crianças, como é que eles deslocam. O Rio Grande está paralisado e nós temos que agir rápido. Essa questão da liberação das emendas parlamentares, para mim, é o caminho mais rápido que nós podemos liberar e o governo pagar de imediato. O terceiro senador da bancada do Rio Grande do Sul, o senador Irineu Hort, disse o seguinte, a situação é dramática e exige ações imediatas e energéticas por parte do governo federal. Mais do que nunca, é hora de demonstrar solidariedade e agir com rapidez e determinação para socorrer os que sofrem e reconstruir o que foi devastado. você sabe que o governo federal